Salve, salve, galera! Eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo, Boituva, São Paulo e agora vou me jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções aqui com a gente. Vamos conhecê-la? Olá, olá, olá! Oi, você é a... Irani. Irani. Conta pra mim, vai fazer o que assim, vestidona de astronauta? Vou pular e tô morrendo de medo. O medo é bom, melhor ainda é superar. Vamos nos divertir? Vamos embora! Quem foi que veio com você pra essa aventura? Olá, maridão. Tudo bem, amor? Olá, tudo bem? Isso aqui é a turma, minha bebezinha. Olá, olá, turma. Olá, amor. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.